Toda vaidosa, Júlia se prepara para a apresentação. Ela estava animada com a música que junto com os amiguinhos iriam cantar. Aquarela. Isso saiu bastante? Aham. Yasmin, de 9 anos, também estava preparada. Ela participa do projeto e conta que aprende muita coisa. Ai, é legal, a gente aprende, faz atividades. Essas crianças participam do projeto Mais Educação, que é realizado na Escola Doutor Carlos Cavalcante. Essas crianças que podem ficar na escola o dia todo, porque os pais precisam trabalhar, não tem com quem deixar. As crianças não ficam na rua, não ficam em casa sozinhas. E ali eles podem ter um pouco mais de educação, um pouco mais de disciplina, a convivência uns com os outros, né? Isabela, de 9 anos, gosta das atividades que envolvam música. A aluna conta que pretende um dia ser bailarina. Eu gosto de balé. Por quê? Porque sim, aprende a fazer coisas. O projeto oferece ainda diversas outras atividades. Em que é o maitai, a natação, as aulas de música, as aulas de teatro, as aulas pedagógicas que a gente dá, os passeios que a gente faz com eles. No palco, as crianças mostraram o talento para a música. No repertório, canções bem conhecidas. Todo o trabalho foi realizado pelo professor Guilherme, que voluntariamente ensina a música aos pequenos. O benefício muito grande da música é a atenção, a música melhora na matemática, a música melhora também o desempenho. Às vezes vem criança para eu trabalhar também, que eu amo trabalhar com isso, que criança que tem um certo déficit de atenção ajuda a melhorar quem tem déficit de atenção. Então eu recomendo muito grande. Uma noite que reuniu pais, alunos e a escola. Eles se sentem muito, muito assim, né, para cima, por estar apresentando para os pais deles, né, os pais estão ali sentados para ver eles, os pais é mais importante para eles aqui. Eles estão aqui para ver eles, então eles ficam muito, muito felizes demais. Não, 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 não.